Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quinta, na novela Carinha de Anjo. Eu quero assim um look bem arrasador. Oi gente! Isso, foi bagunça. Ó meu amor, ele ficou esperando lá no carro, que a gente tá com pressa. Um look bem, assim, elegante. Ó, esse vai ser o show mais importante da dupla até hoje. Sabe, porque eu preciso agradar a família do meu namorado, eu vou jantar na casa da família do meu namorado. Tá até começando a me dar aquela gastura de novo, que nem no começo, sabe? Uma família que me odiava. Os superiores que eu bagunça não ficam assim, tremendo de medo. A sorte está do meu lado. Oi gente, vamos? Olha, não canta a vitória antes da hora. Oi gente, oi gente. Minha filha, por favor, não esquece de pedir o autógrafo da dupla pra Fran, hein? Anotado. E se cuida, tá? Carinha de Anjo.